O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, entregou hoje ao Congresso Nacional, durante sessão de abertura do ano legislativo, mensagem da presidenta Dilma Rousseff. A leitura da carta foi feita pelo primeiro secretário da mesa do Congresso, deputado Beto Mansur, do PRB. Na mensagem, a presidenta destacou as prioridades para 2015, como a manutenção do emprego e dos programas sociais, a redução de gastos e os ajustes que estão sendo feitos para reduzir a inflação. Além disso, a presidenta reiterou apoio às obras do Programa de Aceleração do Crescimento, com destaque para a mobilidade urbana e energia. A presidenta Dilma Rousseff disse contar com o apoio dos parlamentares para iniciar um novo ciclo histórico de mudanças no país.